Destaque final de Tiago Berraix. José Val, falávamos sobre a troca dos partidos. O plenário que discute a reforma política na Câmara é o que vivenciou o maior número dessas trocas partidárias nos últimos dez anos. Pro ouvinte e o internauta terem uma ideia, desde janeiro de 2015, no início da atual legislatura até agora, um de cada quatro parlamentares foi pra outra legenda. No total, foram cento e vinte e quatro deputados infiéis e desses, trinta e um fizeram a mudança mais de uma vez. O mercado de vagas teve direito, inclusive, a uma briga entre o DEM e o PMDB. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, atacou as iniciativas do partido do presidente Michel Temer em arrematar parlamentares. Segundo os dados da Câmara, foram quase quatrocentas trocas em dois mil e sete, quando o STF determinou que os mandatos pertencem aos partidos. Desde então, só dois deputados perderam o mandato por infidelidade. A política partidária que nós dissemos aqui no Brasil não tem ideologia, é um puro interesse financeiro.